Chegou, tubarão bebê, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai, aumenta o volume do sessenta e dois Tá ligado, né? Assim, bom dia, princesa Por favor, sente na glória Todos seus desejos realiza, vima é forte Sei que tu se amarrar quando viu o topo de pote Até pergunto quem é o topo da poste Mas é novinho, é de boa, é quebrada Não tá no pote ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito lomprada Vai, vai, vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse teu modo safado Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Mas é novinho, é de boa, é quebrada Não tá no pote ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito lomprada Vai, vai, vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse teu modo safado Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Tá ligado, é assim ó Tô de olho na novinha Famosinha lá no Insta Dá licença aqui novinha Escute o que eu vou falar Você é uma delicinha Te acompanho lá no Insta E se não for pedir muito, por favor, deixa o sarrar Sei que você é famosinha Te acompanho lá no Insta Tu postou stories Caixa vai portar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te sarrar Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Tô de olho na novinha Famosinha lá no Insta Dá licença aqui novinha Escute o que eu vou falar Você é uma delicinha Te acompanho lá no Insta E se não for pedir muito, por favor, deixa o sarrar Sei que você é famosinha Te acompanho lá no Insta Tu postou stories Caixa vai portar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te sarrar Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões Bota o tubarão, manda cá no paredão, aí papai Aumenta o volume no 62 e deixa o sol esplocar Assim, ó Depois que a gente terminou Eu já peguei várias bandidas Ela tentou me explanar e me ajudou Foi mais ainda Mal sabe que as amiguinha dela vive danicinha Esse ranço que ela tá É só saudade da minha Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comida Tô tentou me explanar No louco da tua amiga Sem querer te afrontar Já comi o tubarão, bebê Esse ranço que cê tá É saudade da minha Com o meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Com o meu stories do Instagram É só bunda e peito Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões Depois que a gente terminou Eu já peguei várias bandidas Ela tentou me explanar e me ajudou Foi mais ainda Mal sabe que as amiguinha dela vive danicinha Esse ranço que ela tá É só saudade da minha Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comida Tô tentou me explanar No louco da tua amiga Sem querer te afrontar Já comi o meu tubarão, bebê Esse ranço que cê tá É saudade da minha Com o meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Meu stories do Instagram É só bunda e peito Chegou o tubarão, bebê O predado dos paredões Em nome de Brigo Produções Explodiu, hein? Chegou o tubarão O cria, você é foda Na pista nós é ratão Se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo Passando a mão no asfalto Essas piranhas eu não amo Essas piranhas eu amasso Quer sentar pra nós Da tropa do 244 Essas piranhas eu não amo Essas piranhas eu maltrato Essas piranhas eu não amo Essas piranhas Elas até perguntaram Se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval Elas que é putaria Elas que a ele é mata Leve nas pernas Que eu te soco Leve nas pernas Que eu te soco Leve nas pernas Que eu te soco Vem na clar Technique Vem na garuída Esse é o tubarão e o cria no bicho pra bater em tudo que é paredão, ai papai O cria, você é foda Na pista nós é ratão, se der mole eu te arrasto Vai dar grau comigo passando a mão no asfalto Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Quer sentar pra nós da tropa do 2-4-4 Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso Essas piranha eu não amo, essas piranha eu amasso O amor é essa vida é 2-4-4 O amor é essa vida é 2-4-4 Elas até perguntaram se eu tenho até uma agência de moto Pique carnaval, elas que é putaria, elas que é imobbada Bebe nas pernas que eu te soco, bebe nas pernas que eu te soco Bebe nas pernas que eu te soco, bebe nas pernas que eu te soco Pena garofada Ela é cada grau Chegou, tubarão Cria, você é foda Chegou, tubarão, bebê O predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão É papai, aumenta o volume no 62 E deixa o sonho espancar Assim ó Ela me deixou pensando que eu ia chorar Que eu ia desleixar Que eu ia correr atrás Só que porra nenhuma eu vou é viver a vida Tô aqui em Maceió Puxo no cuatrás, amiga Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Fala aí que eu tô sofrendo Agora pra tuas amiga Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Fala aí que eu tô sofrendo Agora pra tuas amiga Alô, carreta do Hulk, Sandero, pressão, gol, botão Um no supapo, um no trovão azul, como o Juden Chegou o barão, bebê, o predador dos paredões Assim ó, ela me deixou pensando que eu ia chorar Que eu ia desleixar, que eu ia correr atrás Só que porra nenhuma eu vou é viver a vida Tô aqui em Maceió, continuo com as tuas amiga Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Fala aí que eu tô sofrendo Agora pra tuas amiga Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Ela senta, quica, 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 quica Fala aí que eu tô sofrendo Agora pra tuas amiga Alô, carreta do Hulk, Sandero, pressão, gol, botão Um no supapo, um no trovão azul, como o Juden Em nome de Baco Produções Explodiu, hein? Ligue em contratos Atenção, atenção meus queridos donos de paredões No meu Brasil aumenta o volume do paredão de 62 Que agora eu vou fazer a mulherada balançar Chegou o bar, o bebê, o predador dos paredões Assim ó, eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Prepara, prepare, joga, joga essa rapa pra gente Prepara, prepare, joga, joga essa rapa pra gente Isso aqui é o novinha dos paredões Pra bater tudo que é paredão e papai Prepara, prepare, joga, joga essa rapa pra gente 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 Isso é o tubarão, pra bater em tudo que é paredão Eu vou testar sua coordenação e o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Eu vou testar sua coordenação e o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Prepare, prepare joga joga sarra no no ped Prepare, prepare joga joga essa rafa pra gente Sep que eu no Windows parede, opens Spirit bater joga joga essa raba pra gente Prepare, prepare joga joga sarra no no ped Prepare, prepare joga joga essa rafa pra gente Prepare, prepare joga joga sarra no no beijo Esse é o tubarova batendo do que paredão é B ware E atualiza teu pendrive, ta ligado é assim ó Em nome de bem com produções, explodiu em, liga e contrate